Sejam bem-vindos do vídeo de live, e sim, hoje estamos aqui para fazer o vídeo das 5 melhores genkais para pvp e as 5 melhores genkais para farm Então eu vou dividir ela em duas partes, vai ter o vídeo aí, duas partes, a parte do pvp e a parte das melhores genkais para farm Então partiu lá para o vídeo Então vamos lá, primeiro que as genkais de pvp, eu separei aqui 5 para nós, só cabe 4 aqui, mas tá bom Preparei 5 para nós Primeira cena, a Tengoku né cara, vou estar até utilizando aqui o mod dela, que eu acho uma genkais muito top Deixa eu mesmo ver aqui, fazer um esquema um pouco mais diferente Cara, a Tengoku para mim tá em primeiro lugar, porque ela tá dando muito dano, ela tá dando um dano absurdo Ela tá quase a mesma coisa do que a Hyude E o pessoal que usa a Tengoku tá dando muito dano mesmo É um dano também cara, é um dano absurdo quase cara E aí eu quase os ataques quase ter ligado mano, então é bem difícil uma pessoa escapar E se não são ter ligado, pega em longa distância mano, então o inimigo não escapa entendeu Tem as inimiga que escapar, é um negócio muito roubado mesmo cara Principalmente essas bolinhas aqui cara, que tiram bastante dano e são bem roubados mesmo cara Aí eu botei qual? Em segundo lugar eu botei a Hyude cara Você mesmo pode usar as duas, já tem Tengoku e a Hyude cara, uma é do C e outra não Z Já fica uma dica aí de combo né cara Não tá as duas aí, as duas melhores genkais, que já dá muito bom Por que que a Hyude tá em segundo cara? A Hyude ainda continua sendo uma genkai muito boa pvp cara, muito utilizada pvp E ela vai continuar sendo uma genkai muito boa pvp, só que o dano da aula tá muito alto cara Queira não, e a pega do dano é bem fácil também cara E já que a Hyude tem Rengoku agora que consegue dar uma boa nerfada nela né Em breve você vai ver os inimigos usando bastante a Rengoku pra nerfar Mas mesmo assim cara, ela continua sendo uma boa genkai e ainda assim Quando você estiver quase morrendo, você ativa o segundo modo que te deixa muito mais forte E recupera, como se fosse dizer, uma segunda vida Se queira não, deixa ela bem OP Então passando pra próxima cara, que seria a Sengoku cara É uma genkai que tem um counter muito top cara, mesmo Os ataques dela são bem legais E ela tem bastante frames mano, o que que são em frames? E frames são quando você utiliza aquele jutsu, você não toma dano cara Um deles é o próprio V dela cara Você não toma dano quando tá utilizando ele Que é um negócio que você pode usar Se caso algum genkai vai te pegar, então você já utiliza esse daí E aí já é GG né cara Vai dar aquela, já dá aquele safe zone lá pra você Já fica um pouco safe E o último ataque né cara, o defesa C Acho muito top, é um combo bem grande Eu acho bem legal isso daí Aprende bastante, teve inimigo né mano Então vou passar pra próxima Que é a nossa queridíssima Kagoku mano Ela é uma genkai também muito top cara Eu gosto muito dela Ela tem, ela tem ataques de Que a pessoa vira pera, então paralisa Isso é muito OP, queira não E a distância dela é muito longe Deixa eu tirar a espada aqui pra ver melhor Olha a distância cara, ela pega de grande distância mano Queira não, essa coelha que dá bastante dano mano E fora que a gente tem o defesa C dela Que tira, se muda um pouco de tudo Do que você tem Então até mesmo em midi você vai perder Isso eu acho muito top E os ataques viram pedra E aqueles que não são delegados É aquele de puxar cara Não, aí tem um outro né Que você fica meio que invisível Até acertar a pessoa Então isso é, você pode tá utilizando pra fuga Ou pra tá usando o mesmo PvP E daí que você pode mudar As dimensões mano Isso queira não, você tá bem OP mano E agora a última né cara De PvP É a Rengoku mano Por que a Rengoku? Cara, ela queira não Ela tá alterando a Ryudi muito bem E os ataques dela são bem chatos mano Principalmente Aqueles compênios dela A maioria dos ataques Tipo, o Santa Eli Guiado Não pega tão bem nela cara Ótimo, alguns vão pegar Mas alguns não A maioria dos ataques dele Guiado Tipo, o de Itaijutsu Não pega cara Se não é nem aquele mesmo De puxar Vai pegar a pessoa Então cara É um negócio bem OP mesmo E queira não Se não toma dano em um segundo É um counter É um counter mesmo E desse aqui Você vai puxar a pessoa pra cima Então isso é bem roubado Cara, queira não E você tem que ir com o pene E ficar batendo na pessoa Eu sei que ele tinha 3k e pouco Mas isso pra quebrar a Jutsu é muito bom Eu sei que se ele morrer É só você apertar Defesa C que ele volta Entendeu? Aí decisivamente ele vai voltar A hora que você apertar de volta Mas você pode estar trocando Assim ó Apertar C2 C3 C4 C5 C6 Vai decidir como você quiser Eu acho isso muito roubado Então vamos passar lá Para as game cards de farm Então agora Vamos com as 5 melhores game cards Para farm Primeiro A gente já tem a channel dork Né cara É algo Que você vai estar utilizando No defesa C no caso dela Para estar fazendo É bem simples né cara Fica muito mais fácil Já game card de farm A outra A Apollo Sand É o N Dela Último ataque Do caso A Taipon É o último ataque também Que você pode estar utilizando Um combo com a A Shino Doki A Taipon E ela No caso A Taipon Em terceiro Não A Tsunami É A Tsunami é em terceiro lugar mesmo Aí depois vem Quarto Taipon Que é o Último da 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 Tsunami Com a segunda Taipon Eu gosto de fazer esse combo Você usa o defesa C Calma lá Deixa eu botar isso aqui de volta Eu gosto de fazer o seguinte O uso é esse O de vento O uso de água E o defesa C Tira muito dano cara Isso aqui Em boss Logicamente é em boss cara Aqui não tira nada Ou mesmo em player mano Deve tirar um bom dano também Eu gosto de usar bastante esse combo cara E agora O que não sobra É a Chiado A Chiado no caso Eu utilizo bastante O primeiro ataque dela É muito bom E o modo dela No caso eu não tenho Não tem ainda mano Não tem culpa Tá bom Ela fica em outro lugar A Shindai e a Akuma também É uma Gengai muito boa Pra farmar Só pra dizer que eu não cometei dela Ela é muito boa mesmo Pra farmar Pra fazer boys A Apolicente vai ser melhor Pra fazer Biju Então você que tá querendo pegar Biju Mano Vá Foca na Apolicente Que ela é muito boa Pra matar Biju Então mano É isso o vídeo Muito obrigado Se assiste o vídeo até aqui Quem deixou o like No canal E é isso mano Falou Valeu E foi E é isso o vídeo até aqui